E aí, pessoal! Beleza? Quem fala aqui é o meu caveat do canal Pior Gamer do Mundo E, galera, é o seguinte, estamos aqui, jovens, para mais um vídeo do nosso modo carreira treinador, galera A gente que tá aí na correria, né, pessoal? Porque tá no fim do FIFA 15 e a gente tem muito jogo Será que a gente tem muito jogo pela frente ainda? Ah, galera, não tem muito jogo, não Vamos fazer a soma aqui, ó, galera Se eu jogar dois pro vídeo Ó, dá um Ó, dá um vídeo Dois vídeos Três vídeos Quatro vídeos Ahn... Cinco vídeos Seis vídeos Sete vídeos Ih, galera, vai dar de sobra pra gente conseguir terminar a divisão Eu ainda vou simular umas partidas Mas tem a Euroleague, né, galera? Tem essa questão Então, se fosse só esses jogos aqui, daria sete jogos Sete vídeos Mas a gente vai poder simular partidas Caso a gente consiga vencer algumas, beleza? Então já bora deixar aquele like no gostei, pessoal Hoje tem jogo contra a equipe do Manchester United Nas quartas de finais da FA Cup O time tá morto em campo, galera A gente tá muito cansado Não sei se a gente vai conseguir vencer a equipe do Manchester United É bem complicado a nossa situação agora no momento O calendário tá muito corrido pra gente Veja só que o nosso time tá bem mal, galera O pessoal tá bem... Ahn... Bem exausto Até os reservas já estão ficando cansados Isso é um problema imenso pra nossa equipe Então a gente vai ter que usar aqui As opções, né, galera? Vamos ter que usar muitas opções aqui Vamos ter que botar o Klukovski pra esse jogo aqui Vamos ter que botar a zaga reserva também Porque essa zaga aqui titular já tá mortinha já Já tá todo mundo pedindo arrego já Não tem ninguém 100%, né, galera? Tá complicado, pessoal Eu vou deixar o... Não, deixa eu tirar o AQ aqui também Botar o Das E tá tenso, galera Tá tenso esse time aí Vamos lá com esse time pra ver o que acontece Contra a equipe do Manchester United Tentar trazer a vitória na FA Cup Fazer um golzinho e vazar, tá ligado? É o Old Trafford É no estádio deles Então, olha Promete ser um jogo bem pegado Vamos nessa Então vamos lá, galera No Old Trafford Esse estádio lindo e maravilhoso do Manchester United Vamos para a partida Manchester Newport Count Se não me engano, a final do ano passado Da Capital One Foi contra a equipe do Manchester United, né, galera? Onde o Ramadio se consagrou Metendo um golaço Um Atafuque Pra vocês dizerem Como eu lembro da história do clube, galera Meteu um golaço aqui Na goleira que a gente tá jogando, no caso Que tá o Carbone agora Foi realmente um golaço Do Ramadio Que volta hoje no Old Trafford Pra mais uma partida E tentar trazer aí Mais uma vitória Pra nossa equipe, galera Só que dessa vez Na FA Cup Tentar trazer, no caso A classificação Para a nossa equipe Que vem a equipe do Manchester United No ataque primeiro com Valencia Bola na boca do gol O Jogue teve que subir bem E afastar de lá Pro Chumaceiro Que já tocou no Perica O Perica já tenta ligar O primeiro ataque da nossa equipe Botou de calcanhar Pra Chumaceiro Vamos lá, Chumaceiro Hum, a marcação apertou bem Olha só o Eni Nem a bola passou perto Galera A bola passou perto Do gol do Carbone Só deu o Manchester United Até o momento, galera A gente não conseguiu Fazer um lance perigoso ainda É muita pressão do Manchester Espera aí Que pode estar ali Pintando o primeiro lance Da nossa equipe E a zaga atirou Tá difícil a gente ligar um ataque O Manchester tá 100% Os jogadores estão descansados A gente tá com o time reserva E olha Tá tomando uma pressão bacana Do Manchester no início do jogo Chumaceiro Chumaceiro Trazendo a bola A marcação apertou Ele conseguiu espaço Botou no Perica Ele bateu de perna esquerda Tentando tirar do goleiro A bola foi pra fora Primeira grande oportunidade Da nossa equipe Foi com o Perica, galera O Rojo já tava na marcação Se o Rojo não tivesse ali Provavelmente teria sido o gol É porque o Perica Tive que tirar do Rojo Pra bola passar pelo menos E tentou meter o máximo No canto que deu Mas a bola foi pra fora Foi por pouco Que não pinta o gol, galera 0x0 o primeiro tempo Não foi bom o primeiro tempo Ter acabado em 0x0, galera Porque a nossa equipe Tá totalmente cansada Vai ter que entrar a Zebrowski Vai ter que entrar o Wilmot Tem jogadores aqui Que não aguentam mais E vamos botar o Vinomessa Ramos Pro jogo também E vamos ver no que vai dar Esse segundo tempo de jogo, galera Por enquanto 0x0 Newport Cout E Manchester United Na FA Cup Vamos nessa Olha só o toque E Zebrowski A bola deu na trave Deu na trave E a bola foi por muito pouco, galera Inacreditável E na verdade não foi nem o Zebrowski Que bateu na bola Acho que a bola bateu no zagueiro E aí sim bateu no Zebrowski E deu uma confusão Danada de boa Ali esses jovens Quase pintou o gol Da nossa equipe Olha a bola voltando Carbone O segundo tempo Começa Movimentadíssimo Aqui no estádio Do Manchester United E olha o Wilmot Tentando fazer a ligação A bola volta Fica com a nossa equipe Com o chumaceiro É lateral Para a nossa equipe Olha que jogo Que jogo Começa pegado O jogo começa bonito, galera E lá vem o Kukowski Trabalho de bola Zebrowski Começa bonito não Começa bonito no segundo tempo, né galera E o Di Maria apareceu aí Entrou em campo Já recuperando a bola Do Zebrowski ali O Di Maria Que entrou no lugar do Herreira Lançamento na linha de fundo Para o Valencia Lateral Para a nossa equipe E o jogo Está pegando fogo Nesse segundo tempo Torcedor Olha o chute Gol Do Manchester United Van Persie É o nome do gol, galera Marca para a equipe adversária O CT E tem seis de jogo E agora virou desespero, pessoal Agora vira um desespero completo É todo mundo no ataque Todo mundo para cima Porque realmente A gente está sendo eliminado E lá vem a equipe do Newport Com o Chumaceiro Para o Wilmot Tem Chumaceiro atrás Pedindo, recebeu Botou no meio Botou errado Galera, sentimos a falta Do Hout no meio de campo, pessoal O Hout faz muita falta No meio de campo aí Para a nossa equipe E olha a bola tocada No meio do gol Um das meio esquisito Para tirar de lá Tirou de qualquer maneira E a marca só aperta Nosso time está sem ninguém Para jogar Está todo mundo no ataque Lá vem o nosso time Com a bola dominada Com o Kukowski Kukowski muito lento Voltou Vino Ressa Ramos Vino Ressa Ramos Traz a bola A marcação aperta Fica difícil para ele fazer a jogada Chumaceiro Trabalhou a bola com o Diogo Cadê o time, cara? O time tipo Está no ataque, sabe, galera? Mas não está no ataque Eles estão no ataque Mas não estão Porque eles estão se escondendo Atrás da marcação Jogadores com medo Acho que de pegar a bola E perder E olha só A bola tocada na frente Ficou com o Chumaceiro Matou no peito Zebrowski De primeira Para o Ramadio Os 88 Está pintando Gol de empate Ramadio Está cansado Victor Valdez Pegou Uma lentidão Tamanha Do jogador Ramadio A bola voltou Ficou com a nossa equipe Com o Kukowski Olha o Felaine Dando carrinho A bola ficou com o Okele Okele traz ela Para o ataque Driblou o marcador Okele Botou no meio Jog Tentou Colocar no meio Já era Acabou, galera Acabou Ramadio Teve a chance Ainda, pessoal Mas agora já era Termina A FA Cup Para a nossa equipe Galera, eu não estou nem muito triste Não, pessoal Vou falar a verdade Realmente a FA Cup Não era uma coisa Que a gente estava Focando muito mesmo E é até bom Que a gente saia, galera Para a gente Ter menos jogos Porque está muito Muito, muito apertado O calendário Para nós Muito apertado Mesmo, galera Então a gente saindo Da FA Cup A gente pode focar Na Euroleague Que é o nosso Principal objetivo Para a temporada Então vamos nessa Avançar Porque tem jogo Na Euroleague Contra a equipe Do LOSC Little LOSC Não sei como é O nome desse time Vamos dar uma olhada Daí é o Little LOSC Mesmo Oitava de final Da Euroleague Agora sim É um jogo interessante Né, galera Se eu não me engano A gente já jogou A primeira partida Acho que não, né Jogamos, galera A primeira partida Foi 4x0 Para nós Então estamos tranquilos Estamos de boa Para a partida Contra a equipe Do Little LOSC Realmente não temos Que nos preocupar Muito aí Em vencer Essa partida Tem que mais Ganhar de pouco Tá bom já, galera O empate Já está ótimo Para nós Vamos nessa aqui Avançar Para a partida Contra eles Eu vou pular aqui Porque realmente É bugado os menus Na Euroleague Vamos nessa Então, galera Então vamos lá, galera Para a partida Na Euroleague No World Stage Eu paro o jogo Entre LOSC Little E Newport County Jovens Vamos nessa, mano Botei o time reserva Aqui a campo Para focar aí Na divisão normal Né, galera Tá todo mundo reservinho Aí já ganhamos O primeiro jogo De 4x0 Dentro de casa Se fizer um golzinho Agora Ou se perder de 2 Se perder de 1 Tá tranquilo, galera Nossa equipe Vai se classificar assim Para as quartas De final Da Euroleague Pessoal E lá vem o Payne Payne com a bola Dominada Olha a jogadaça Let's go Payne De perna esquerda Apoio no fundo Do gol Aberto o placar, galera 1x0 Payne Já é o nome do gol E a nossa equipe Começa muito bem, pessoal Começamos muito bem Aí a partida O jogo já estava 4x0 Agora está 5, jovens Realmente A equipe do Little Loss Que tem que melhorar Aí o seu futebol, galera Tá bem fácil Olha a diferença técnica Do Little Loss Para o Manchester United É absurdo, né, galera Olha só o Zebrowski A bola tirada Hum Olha só Essa zaga confusa Da equipe deles Bate para o gol, Ramad Bate para o gol Bateu em cima Da marcação Olha o Viru Essa Ramos A bola voltou Afasta de lá A zaga do Little Loss E o nosso time É todo ataque Olha o time reserva aí Abusando e dançando Na cara do Little Loss Que não é um time Com elenco ruim, não, galera Eles tem Felipe Melo No elenco E o Mertens Aquele mesmo Aquele velocista Para caramba Aí Do futebol mundial, né, galera Para quem não conhece O Mertens É porque realmente Não jogou a Master League Do Playstation 2 Quem tinha a Master League Do Playstation 2 Você poderia procurar lá Os jogadores por velocidade O Mertens Tinha 99 de speed No PES, né, galera Na época do Ingeleve Aí todo mundo Usava o Mertens, galera Mertens e Roberto Carlos No ataque E aí Agora o Mertens Está aqui Tomando de 5 Do Newport Contra Tomando de 5 Do Newport, galera Vamos lá Então Para a partida Olha a equipe Adversária Carbomito Defesaça Do nosso goleiro Esse goleiro É diferenciado É um goleiro Assim, ó Acima da média Uma excelente Contratação Agradeço a você Que colocou no comentário Para eu contratar O Carbomito Está dando muito resultado Galera E agora eu toquei Para trás de propósito Para tentar ligar Aqui o ataque Na frente com o Ramadio Lá vem o Ramadio A marcação Hum, ficou difícil Para o Ramadio Aqui tem muita Tem muita marcação E pouca gente Para ajudar E eu ainda fui inventar De dar um dream Na hora errada, galera E a bola Ficou com a equipe Adversária Que vem para o ataque A equipe do Lirolowski Está bem Postado em campo Agora, galera Eles parecem Que adiantaram A sua marcação Eu acho que eles estão Jogando numa outra Ofensiva Eu vou responder Na outra ofensiva Também, galera Apesar de eu não Precisa fazer gol Eu gosto de fazer gol, galera E olha só Lá vem a equipe deles Deu na trave A bola, jovens Olha, o time deles Acordou ali No lance bom O Zebrowski Fica com ela E toca errado A bola, o Zebrowski Olha o Chumaceiro Para o Payne Payne trouxe a bola A marcação apertou A bola fica com a nossa equipe O Ramadio meio que Se confundiu ali Com a bola Voltou O Chumaceiro Matou ele Bate bem De perna direita A bola fica com a nossa equipe Ainda Sobrou com Daz Daz traz a bola Para o ataque Nossa equipe segura o jogo Já está ganho Já está classificado Não precisa segurar a partida E lá vem o Payne Autor do gol Trabalhou a bola Botou Vinuessa Ramos Enema O Vinuessa Ramos fez um grande lance Galera Vamos botar lá atrás Chumaceiro Bola colocada atrás Dominou Daz Colou Tentei colocar no Zebrowski Mas faltou força Pessoal A bola fica com a equipe A adversária Que liga o contra-ataque Com Berrame Ficou com Gana Olha o toque de calcanhar Bonito Pessoal A classificação Já é nossa 80 minutos de jogo O Bolfau Vem trazendo ela Para o ataque Que é o Kelly Que ele recupera Olha só Galera Pintou Pênalti No final Jogador Do Lilo Los Que ele perdeu A cabeça Puxou De todas as maneiras Possíveis O Ramadio Olha só Olha a camisa do Ramadio Quer ver? Olha lá Olha só Bem no cantinho Que mais deu para ver O cara deu uma puxada Bonita no Ramadio Pintou o pênalti Para virar mais goleado Ainda para virar 6x0 Que legal a chuteira do Ramadio Tem uma caveira Na chuteira do Ramadio Voltem o vídeo e pausem Para você Parece ser uma caveira Né galera E lá vem o Carbone Vamos para a bola Com o Carbone Vamos lá Mito Vamos fazer o gol galera Ele prepara Ele olha bem Para o rosto de NMA E vem para o lance Carbone Para fazer aquele gol Hein Carbone Para botar na rede Carbone Partiu Bateu Carbone Foi para o ataque Com audácia Com ousadia Com experiência Uma tranquilidade Uma categoria imensa Tirou de NMA Bateu alto Bateu no canto Sem chances de defesa Para o goleiro Que não Que chegou perto Até da bola O NMA Mas não conseguiu defender Galera E fica 6x0 Para a equipe do Newport Aqui se classificando Na Euroliga Na Euroliga Provavelmente devemos De ser um dos times Que mais fez gol Na Euroliga Né galera Com essa goleada De 6x0 Realmente devemos De ser um dos mais Dos times que mais marcou Se não o que mais marcou Né Dificilmente alguém fez Uma goleada desse tamanho A gente vai dar uma olhadinha Na tabela aqui Chegando ao final do jogo Para ver se alguém fez Alguma goleada Parecida com a nossa E olha só A equipe do Little Loss Que afasta de Lazzaga Fica um Zebrowski Olha o Hamad lá Se ligar forte No Hamad é perigo Lança A minha TNMA Vai sair do gol E vai dar uma bica Para longe galera Vamos chegando É o final do final de jogo Será que pinta o sétimo Pessoal Será que pinta o sétimo Lá vem com N Payne Payne trouxe a bola Carregou Payne Cortou Passou Olha só Wilmot vai pinta mais um Gol 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 Wilmot Wilmot Põe no fundo do gol Wilmot Perna direita nela Sempre essa direitinha do Wilmot entrando Ele bate paralelo né Esse chute paralelo no FIFA 15 é muito bom E tirou de NMA E marca o sétimo gol do nosso jogo Para quem quer ver o placar agregado Ali embaixo do placar normal tem um 7x0 E tá aí galera Classificados e classificadíssimos Para a próxima fase da Euroleague galera É nossa classificação Estamos sete vezes a gol contra duas da equipe deles Realmente fomos superiores ali galera O time que mais fez gol foi ali o Napoli Que fez três gols Mas ainda tomou um do Kuban Krasnodar Então a gente fez a maior goleada ali De 7x0 realmente O Alasio fez 3x0 Também tem ali a goleada do Olha o Paris Saint-Germain Perdeu para o Tottenham de 3x1 Que louco cara O Atlético de Madrid foi eliminado pelo Manchester City Eu acho que a gente ficou no lado melhor aqui da tabela Porque o Paris Saint-Germain saiu Então tá tranquilo para nós galera Vamos avançar aqui jovens Porque vamos encerrar o vídeo aqui Agradecendo demais galera Pela sua companhia Pela sua paciência Pelo seu carinho Demais mesmo galera Me desculpa por não estar presente nos comentários galera Mas eu leio tudo Tudo, tudo, tudo mesmo galera Beleza? Estamos aqui Olha só O Norwich City empatou com a gente Com 77 pontos Mas eles tem um jogo a mais né galera Estão com 35 jogos A gente tá com 34 Então se a gente vencer A gente vai a 79 Então A gente vai enfrentar contra a equipe do Bolton ali Dá pra ver porque o Bolton Não O Notting Forest Notting Forest tá com 34 Também Também, também, também Beleza galera É isso aí pessoal Jovens Demais Valeu Não esqueça de deixar o seu like O seu gostei Vou me despedir de vocês Agradecendo pela sua companhia Conseguimos vencer Classificados aí Para a próxima fase da Euroleague Aquele abraço jovens Falou E tchau Tchau mitos